Ela tentou, já uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou, já uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o abraço dela não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Porque se Deus fez sofrer de você Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Baixinho, 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 vem Vocês Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele E aí Se Deus fez sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma pegada que descrama Não quero mais Duvido que a gente não tá dando certo Falar demais Me joga na cara que eu nunca presto Até tento, não sei trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Vem! Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama E uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama E uma pegada que descrama E uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama E uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama E uma pegada que descrama Um beijo gostoso que prende Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Reperto, olha atualizado, gente Barper e do Ale, o Boralejo, o Rodrigo Chama, boy Tchau, tchau.